Eu nunca vou me esquecer desse dia. Era a plateia inteira chorando, com você, do seu lado, gritando Joelma, Joelma, Joelma. Minha mãe, que trabalhava assim, dia e noite, e ainda ser espancada por ele. Vixe Maria, foi muito difícil. Como que era pra você aparentar pra todos nós que vocês eram o casal perfeito e atrás dos holofotes você vivia uma relação conturbada? Hoje eu sou feliz, eu sou miva. Você é do tipo que tem os contatinhos ou que fica sonhando com um novo amor? Eu lembro que eu comprei uma arma de choque. Hoje a gente vai conhecer o banheiro dessa mulher, que é sinônimo de alegria, força, superação, fenômeno, que veio do Belém do Pará, uma das maiores estrelas da música brasileira. Joelma, tô muito feliz! Joelma, como que tá sendo pra você esse momento? Porque você bate cabelo em todos os lugares, sempre batendo cabelo, sempre cantando, fazendo show. E agora, pela primeira vez, parada, né? Como que tá sendo esse momento pra você? Um pouco difícil, né? Mas assim, tudo que de ruim acontece na minha vida, eu tiro algo bom. Então, aproveitei essa parada agora pra ficar mais com a Yasmin, né? A gente fez tanta coisa juntas, continuou fazendo. Eu acho que foi a primeira vez que a gente parou. Então, a gente teve tempo também de se conectar com a gente mesmo. E você, e seu banheiro? Quanto tempo você passa no banheiro se arrumando? Muito rápido. Eu não sou muito de banheiro, não. Muito rápido. Banheiro é pra tomar banho e sair, né? Eu tenho no meu cantinho de maquiagem pra banheiro. Você tá naquela que toma banho e batendo cabelo no banheiro, assim, ó. Batendo naquela jogada de cabelo que você dá. Acontecia muito, né, Sabrina? De eu estar tomando banho ali no chuveiro. E vi uma coreografia, algo na minha cabeça, e eu começar a dançar ali. Só que eu levei dois quedões, sabe? Aí nunca mais eu digo, não, eu não posso dançar debaixo do chuveiro. Como que era o seu banheiro da infância? Era a metade de cimento, né? E a metade era de madeira. Bem simples, bem humilde, entendeu? Era um banheiro pra todo mundo. Como a minha mãe trabalhava muito, ela tinha sete filhos, era costureira, ela que dava conta de tudo. Financeiramente, ela tinha que calçar, vestir, alimentar, pagar todas as despesas da casa. Só ela, sozinha. Só ela, vai ser sozinha. Ela não tinha tempo pra cuidar da gente, entendeu? Essa sua força vem tudo da sua mãe, então. Com certeza, minha mãe me ensinou muita coisa, muita coisa mesmo. O seu pai teve problema com álcool, é isso, não é? Teve, teve. Teve problema com álcool, e ele era muito violento, né, com a minha mãe, com meus irmãos. E foi muito difícil, porque ali já pensou pra minha mãe, que trabalhava, assim, dia e noite, pra sustentar os filhos e ainda o marido. E ainda ser espancada por ele, vixe Maria, foi muito difícil, muito, muito difícil hoje. E você presenciou isso, sim, algumas vezes na sua vida. Várias vezes, várias vezes. Por isso que eu tinha um sentimento muito ruim por ele, entendeu, sabendo? Eu odiava muito meu pai, muito. Mas, graças a Deus, eu consegui perdoá-lo, pedir perdão pra ele, pelos sentimentos que eu tive, né? E quando ele se foi, a gente tava em paz. Agora já brincar de já fiz, nunca fiz. Você já levou um fora de algum boy? Olha, porque eu não sou de dar em cima de ninguém. Nunca dei. Você nunca deu em cima de ninguém? É, geralmente é eles que dão em cima de mim, né? Eu ia pra festa pra dançar. Eu tinha que ter cinco parceiros pra dançar, porque eu dançava com um, cansava, pegava outro, depois pegava outro, depois pegava outro. Eu era a primeira a entrar na pista de dança e a última a sair. Então, eu nunca fui muito de namorar, de dar... Eu queria estar mais com os amigos. Eu nunca fui muito de namorar, não. Você sempre foi de relacionamentos muito longos e sérios, né? É. Ô, Joelma, me fala uma coisa. Você foi mãe a primeira vez da Natália, com quantos anos? Quinze anos. Meu primeiro namorado. Como que você aprendeu a fazer, a cuidar? Quem que te ajudava? Minha mãe. Minha mãe me ajudava. Minha mãe foi assim, maravilhosa comigo. Ela disse assim, ó, não foi porque você teve um filho que você vai parar de estudar. Ela vai ficar aqui comigo e você vai voltar a estudar. E aí você começou a cantar com quantos anos? Com dezenove. A Yasmin viajou comigo três anos, sem eu largar ela pra nada. Seis meses só no peito, sem dar nem água, né? Então, ela tinha que ir comigo pro show. E quando ela ficava com fome, a enfermeira, que era a babá dela, me jogava uma tampinha de água mineral. Eu já sabia que eu tinha que amamentar. Aí eu só fazia assim, ó. Corta a música, que eu tenho que... Já tinha um sinal. Corta. O Beck entrava pra cantar e eu ia lá atrás amamentar ela. Entendeu? Você tava batendo o cabelo no palco, saia amamentar e voltava pra bater cabelo. Voltava de novo. Joelma, que loucura. Maravilhosa. Ó, vamos continuar aqui. Já fez número dois nas calças que não deu tempo de chegar no banheiro? Já foi no desespero, né? No desespero. Naquela dor de barriga, você sai no desespero. Eu já fiz várias vezes. Mas teve uma vez, Joelma, que foi muito punk, que eu saí pra jantar com um namorado meu, que tava começando o namoro. Depois a gente namorou um tempão. Mas sabe aquele início de namoro que você não tem muita intimidade com a pessoa? A gente sai pra jantar e eu não posso comer o tanto que eu como, aquele tanto que eu como, com bebida e sobremesa. E eu comi tudo que eu tinha vontade de comer, bebi um monte de vinho e comi a sobremesa. Quando eu entrei no carro dele, pra ele me levar embora pra casa, pra ele me levar pra fora da casa, começou... Gente, Joelma, eu falava assim, corre! Desesperada! Gente, quando eu fui sair do carro dele, que eu acho que eu relaxei, porque eu já imaginei o banheiro, fez assim... Eu me caguei toda. Eu me caguei toda, toda, toda. Você já se fantasiou de Joelma do Calypso pra fazer amor? Pra transar? Não. Já? Nunca! Eu já! Eu já me janezei Joelma pra transar. Joelma! Você não tem noção, faz mó sucesso, tem que fazer! Bata o cabelo e tudo, ó! Na hora! E depois, na sua vida adulta, você acabou sofrendo mais uma vez violência doméstica. Como que foi isso pra você? Como foi passar por isso? Você que viu a sua mãe passando por isso, depois você sentindo a própria pele? Foi difícil, né? Mas assim, foi logo no início que eu tive esse problema. E eu lembro que eu comprei uma arma de choque, que ele quase me jogou lá de cima, embaixo. E me pegou muito de surpresa. Ele tinha uns problemas sérios, sabe, Sabrina? Então, eu lembro que eu comprei uma arma de choque e eu andava com ela na minha bolsa. Depois que eu fiz isso, nunca mais. Quando eu separei dele, que eu tava querendo separar dele, que ele veio querer me agredir. Foi aí que o meu filho se meteu e me defendeu. Aí, depois de muitos anos, ele foi e tentava de novo, só que meu filho não deixou. Então, por isso que eu resolvi mesmo dar fim total. Joelma, você é uma mulher muito forte. E eu fico impressionada como que você consegue lidar com situações como essa. A gente tá passando por um momento nessa pandemia, né? Que os números aumentaram muito de mulheres que sofrem violência doméstica e até feminicídio. E você, como é uma mulher tão gigante, eu acho que você se tornou uma espécie, mesmo que sem querer, uma espécie de porta-voz. Porque pode acontecer com qualquer uma de nós. Pode sim, pode acontecer com qualquer uma. Agora sim, você não pode aceitar. No início, eu resolvi tudo. Mas aí, depois vieram outras coisas, outros problemas e tudo mais. Eu lutei muito pela minha família por causa dos meus filhos, entendeu? Uma coisa que eu aprendi. A gente tem uma esperança lá no fundo que a pessoa mude, que a pessoa cresça, sabe? Mas quando você percebe que a pessoa cada vez piora, cada vez piora, ela não melhora. E detalhe, a gente não tem o poder de mudar ninguém. Então, chega uma hora que você tem que tomar uma decisão e lutar. Quando eu tomei a decisão, eu disse agora é pra sempre. Não tem volta. Eu vou lutar até o fim, se for preciso. Mas não tem volta. Se você não fizer isso, você vai sofrer o resto da sua vida. Só que não sofre só você. Sofre todo mundo que tá envolvido. Os filhos sofrem. Olha o que aconteceu comigo quando eu era criança. Você começa a criar um ódio pela pessoa. É por isso que a gente precisa sempre denunciar. Porque é o que você falou. Relacionamentos abusivos também, né? Porque muitas vezes a pessoa vai na mente da outra. Falando que a pessoa não é bonita, que não é legal, que não é... Né? É. Eu acho que é a pior. Que deixa a pessoa destruída, se sentindo o nada. Como que foi pra você? Como que era aparentar pra imprensa? Porque vocês eram um casal fenômeno, você e o Chimbinha. Calypso era a maior banda do Brasil. Como que era pra você aparentar pra todos nós que vocês eram o casal perfeito e atrás dos holofotes você vivia uma relação conturbada? Não, eu não deixava nada disso me afetar, me abater. Mesmo porque foi no início, bem no início, no decorrer da minha carreira, eu tomei o controle de tudo, né? Mas aí vieram as traições. Entendeu? Aí você perdoa uma vez. Aí faz de novo. E aí já fica mal. E aí tem uma hora que diz, não, acabou, não dá mais. E você sempre passou tanta verdade que foi no palco do meu programa que você me surpreendeu e surpreendeu o Brasil inteiro e comunicou que você ia seguir carreira solo. É, eu vou deixar a Calypso e vou seguir minha carreira solo. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Era a plateia inteira chorando com você, do seu lado, gritando Joelma, Joelma, Joelma. E você pode ver naquela cena ali, né, Sabrina, que eu já tava esgotada, que eu não tinha a saída. É nítido. O meu semblante, a minha aparência, eu tinha que fazer. Eu não tinha saída. Eu tinha que lutar. E olha aí hoje. Não temer o homem. Ele não pode nada perto de Deus. Porque eu encontrei mulheres nos aeroportos, em lugares que eu chegava, que me abraçavam e diziam assim, muito obrigada, você salvou minha vida. Eu disse, mas eu nem te conheço. Ela disse, é quando você tomou aquela decisão, eu tomei também e a minha vida é outra. Hoje eu sou feliz, eu sou livre. Joelma, e como que fica o seu coração? Como que fica assim, agora você se entregar pra um amor, pra um homem, depois de tudo isso que você já viveu? Ah, com certeza. Quando aparecer a pessoa certa, que valha muito, muito a pena, eu acredito que exista, existe sim, entendeu? Existe sim. Vai ser maravilhoso. Mas por enquanto, eu ainda não encontrei essa pessoa que vale muito a pena. E detalhe, eu tô muito em paz. Eu tô muito bem comigo mesma, Sabrina. Relaxada. Mas a gente vê. A gente vê que seu coração é vencedor. A gente vê que seu coração é vencedor. E essa música nova? Essa música fala um pouco da minha vida, né? Praticamente tudo. Muito. Coração vencedor, onde você tá ali presa, acorrentada, massacrada, onde você luta e arrebenta aquelas correntes e se torna vencedora, poderosa e você pode se transformar no que você quiser. Então vem aí uma heroína. Agora eu quero saber uma coisa. Você é do tipo que tem os contatinhos ou que fica sonhando com um novo amor? Nem uma coisa, nem outra. Eu tô curtindo o meu momento, comigo mesma, essa paz. Ai, coisa boa. Tá certíssima, Joelma. Certíssima. Mas eu vou avisar aí meus amigos que estão querendo te conhecer que não vai ser agora, não. Espera aí um pouco. Joelma, agora é o seguinte. Sabe aquele seu meme famoso que você tá assim, mais desigualizada? Reproduzindo o meme da Joelma. Ficar em casa com os filhos. Vida sexual do momento. Tô bem comigo mesma também. Não tô precisando. Receber nudes. Fotos de nu. Agora a gente vai brincar o seguinte. Pra quem você dá o papel gênico? Você já foi citada aqui, por exemplo. São sempre duas pessoas importantes na sua vida. Duas pessoas que te ajudaram na sua carreira. Dois amigos seus. Você só tem um rolo de papel gênico. As duas pessoas estão agadas. Vamos lá. Faustão ou Serginho Groisman. Agora o Faustão tá mais fragilizado. Eu acho que ele merece o papel gênico. Ele é muito generoso, né? Ele foi completo. Ele foi perfeito. Vai deixar saudade. A missão que ele veio fazer aqui, ele fez com muita maestria, com muita dignidade. E o Serginho? Faz o que o Serginho? O Serginho, com a idade que ele tem, parece um garoto. Parece um adolescente. Então, o Serginho é... O Serginho é... Dá conta de se virar sozinho, sim. Fafá de Belém ou Gabi Amaranto? Suas conterrâneas. Êêêê! Cara, Fafá. Abandonada por você, apaixonada por você. Ela é incrível. 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 E Gabi também, super inteligente, né? Demais. Ela tem o dom da palavra. Eu acho bonito de como ela se expressa. Né? E tá aí. Firme e forte. O Whindersson Nunes, seu amigo Whindersson Nunes. Ou o Tirulipa, que também é seu amigo. Quem leva o rolo de papel higiênico? Bem, eu acho que o Whindersson, porque vai ser papai agora, marinheiro de primeira viagem, vai precisar. E o Tirulipa, você já tem aí dois ou três, dois filhos, né? Duas filhas. E aí já tá, tipo assim, você já tirou de letra, né? Pra encerrar, Ivete Sangalo, a Ivete Sangalo ou a Anitta? Ivete Sangalo, tá dedicando todo o seu tempo, seu precioso tempo ali, pras gêmeas. Cuidar de um já é difícil. Imagina dois, gente, dois. A Vevera tá precisando desse papel higiênico, é como? Pra ela, tem que ser. E a Anitta ainda tá no fundo da idade, com toda a força, com toda a garra. Pode ficar sem papel higiênico nesse momento. Quando ela tiver mais os dois filhos aí, aí vai precisar desse papel higiênico. Joelma, eu quero agradecer você. Eu tava morrendo de saudade. Você é muito especial. Love you. Beijo. Beijo na família toda, sua maravilhosa. Beijo, 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 beijo. Beijo na sua hora.